Olá, segundo ano. Como estão, meus amores? Vamos lá. Quem aí está pronto? Quem já está aí preparado para mais um momento de muita aprendizagem? Então, vamos começar? Olha só, nossa aula hoje é na área de linguagens, tá? E o nosso tema é artes plásticas africanas, tá bom? Mas antes, segundo ano, da gente iniciar aí, né, a aula a respeito do nosso tema, propriamente dito, para a gente falar sobre as artes plásticas africanas, a Pró vai compartilhar com vocês um livro para a gente fazer a leitura, né? O nome do livro é Meu Crespo é de Rainha, tá bom? Quem escreveu esse livro foi Bell Hooks e as ilustrações são de Cris Rasca, tá? Então, vamos lá. Deixa a Pró compartilhar aqui com vocês o livro, certo? Pronto. Então, olha lá. Meu Crespo é de Rainha. Deixa a Pró colocar também, ó, no modo de apresentação, porque vai ficar melhor para o segundo ano ler junto comigo. Olha lá. Meu Crespo é de Rainha, Bell Hooks e ilustrações aí, tá? De Cris Rasca, tá? Então, olha lá. Menininha do cabelo lindo e cheiro doce, macio como algodão, cheio de chamego, pétala de flor dumada e fofa e de aconchego, uma tiara, uma coroa, cobrindo cabeças cheias de estilo. Pode ser moicano ou jogado para o alto, amarrado com pum pum, cortado bem curtinho ou livre, leve, ao sabor do vento e solto. Cabelo para pentear, cabelo para enfeitar, cabelo para enrolar e trançar ou deixar como está. Olha lá. Cabelo tão sedoso, tão gostoso de brincar. Sentadinha de manhã, esperando as mãos carinhosas que escovam as tranças para o dia e a começar enrolado e animado. Pichain, sim. Gosto dele, bem assim. Cachinhos, crespinhos, birotices, birotes, coquinhos. Ou, quem sabe, conturbante. Olha lá. Todas as meninas brincando livres. Feliz com o meu crespo. O meu crespo é de rainha. Feliz com o meu cabelo firme e forte, com cachos que giram e o fio feito mola, se enrola, vira cambalhota. Menininha, você é uma gracinha. Nosso crespo é de rainha. Então, olha lá, segundo ano, esse livro aí, ó, de Bell Hooks. Ele vem falando a respeito dos cabelos crespos, né? Nós já lemos uma história. Deixa eu compartilhar a tela da aula de hoje com vocês, tá? Novamente para a gente falar sobre esse livro. Bom, nós já lemos, né? Uma história que foi menina bonita do laço de fita, né? Quem lembra que nós fizemos aí... Menina bonita do laço de fita? Não, segundo ano. Foi o cabelo de Lelê. O segundo ano, lembra que nós fizemos a leitura do livro O Cabelo de Lelê, né? E aí, no livro, O Cabelo de Lelê também falava de uma menina, né? Que ela não gostava do que via no espelho. Ela olhava para o cabelo dela e ela não gostava, até que ela foi pesquisar sobre a origem do cabelo dela e ela descobriu mais também sobre suas origens, suas raízes africanas, tá? Quem lembra disso? Levanta aí a mão para prover. Muito bem. Então, segundo ano, ela passou ali a se aceitar, tá? Esse livro de Bell Hooks, ele já vem falando também, né? Sobre a beleza do cabelo crespo, tá? Sobre as formas como você... como as pessoas que têm um cabelo crespo podem cuidar do seu cabelo, tá? E aí ela vem falando muito também de alguns costumes africanos, né? Como, por exemplo, os turbantes. Então, ela fala, né? Que a menininha ali que tem o cabelo crespo pode enfeitar com turbante, né? Nós sabemos que o turbante é um adereço africano que também tem ali um significado, né? Inclusive religioso, né? E também se tornou aí um dos adereços da moda africana em outros locais. É muito comum aqui no Brasil. A gente vê as pessoas utilizando os turbantes, certo? Ela fala aí que os cachos são bonitos. Então, ela vem falando, né? Meu crespo é de rainha. Então, é a valorização aí do cabelo crespo, tá bom? Bem, a prova vai mostrar agora para vocês algumas imagens, tá? E vocês vão me dizer se vocês já viram em algum lugar. Essa imagem aqui, inclusive, tá? Eu já mostrei para o segundo ano. Olha lá. Quem lembra? Essa imagem aí mostra, né? Justamente uma máscara africana. Nós já vimos aí as máscaras. Inclusive, a Pró já falou que as máscaras africanas têm um significado também, né? Religioso. Ela mostra também os costumes, né? De cada país. As máscaras, elas... As máscaras africanas, elas podem ser diferentes também, de acordo, né? Com os países. Lembram? Existem máscaras que são típicas de cada país. Então, por isso, a gente tem uma variedade grande aí, né? De máscaras. Lembra o que a Pró falou isso? Olha lá as estampas, né? As estampas africanas, tá bom? As cores, né? Nós já vimos também que lá na África é muito comum a gente ver roupas estampadas e coloridas. São traços, né? Africanos que foram trazidos para nós. Aqui também nós vemos, né? Esses traços aí africanos. Olha lá, uma escultura, não é? Então, vocês já viram, segundo ano, essas imagens aí? Reconheceram alguma? As máscaras, né? Que a Pró já mostrou. A questão da própria estampa, que a Pró já falou. Certo? E o que é que eu... Como é a arte africana, Pró? O que é que hoje eu preciso aprender sobre a arte africana? Então, a arte africana, ela vai representar os usos e os costumes das tribos africanas, tá bom? Segundo ano. Bem, nós vimos que no caso, segundo ano, dos contos africanos, os contos, eles têm uma função de ensinar algo e de sempre estar mostrando ali também a cultura africana. Lembra que a Pró falou isso? Bem, nas manifestações aí artísticas, é a mesma coisa, porque a arte africana vai representar os usos e os costumes das tribos africanas, tá? Suas esculturas, máscaras, pinturas, panos, artesanatos e bijuterias são carregados de cultura. Então, todas essas manifestações artísticas, né? As esculturas, as máscaras, as pinturas, elas vão sempre estar mostrando a cultura africana, tá? O objetivo é mostrar a cultura africana, tá bom? Então, as esculturas são feitas de ouro, bronze e marfim como matéria-prima. Ó, deixa pra mostrar, deixa pra voltar, deixa pra mostrar aqui as imagens, tá? Então, as esculturas são feitas de ouro, bronze e marfim, certo? Nós já sabemos que o bronze e o ouro, eles são minérios que são retirados aí da terra. E o marfim, Pró, o que é o marfim? O marfim é um material, certo? Que é retirado ali das presas de alguns animais ali selvagens, como, por exemplo, os elefantes, os javalis, os hipopótamos, que são ali animais típicos da África, tá? E aí, esse material é o marfim, tá bom? E são criadas aí esculturas, tá? Com esses materiais, tá bom? E as máscaras, ó, são confeccionadas em barro, marfim, metais e, principalmente, madeira, tá? A Pró trouxe aqui, ó, alguns exemplos aí de máscaras africanas. E aí, o que é que a Pró quer que o segundo ano veja? Essas máscaras, elas não são, né, iguais, nem na estampa, nem nos formatos. Observem, ó, que tem máscaras, né, que são mais redondinhas. Essa daqui já tem as pontinhas. Então, por que que isso acontece, Pró? É como a Pró já tinha falado, cada tribo, né, africana vai fazer a sua máscara de uma maneira. A máscara, além de ser um símbolo da cultura africana, ela também vai carregar ali um símbolo religioso, tá bom? Mas os africanos, eles fazem as suas máscaras de acordo com a sua tribo. É por isso, segundo ano, que tem máscaras diferentes, tá? Inclusive, lá no final da aula, nós vamos fazer uma produção onde nós vamos retomar aqui esse conteúdo de máscara, tá bom? Então, observem aí as imagens das máscaras africanas, tá? Os tecidos africanos são lisos ou estampados, os bordados são rebordados com linhas e com pedras de vidros, canutilhos, miçangas, pedrarias e enfeites de madeira ou metal. Então, olha lá, um tecido africano, observem as estampas. Olha lá, olha as estampas africanas. Olha lá. E observem também as cores alegres, as cores fortes, que é uma característica também africana, né? Essas cores alegres, as cores fortes aí, transmitindo vida. Lembra, a Pró já falou também sobre isso. Já os panôs contam histórias antigas através de suas estampas e desenhos, tá? A Pró já leu uma história sobre a galinha d'Angola. Lembram disso? Sobre a lenda da galinha d'Angola, que falava aí sobre os panôs, como os panôs contam aí as histórias, tá? É por isso, segundo o ano, que toda essa manifestação artística, ela também é cultural, ela faz parte da cultura local, tá? Observem, mais uma vez, o que a Pró já havia dito, que ela tem aí a função de não deixar com que a cultura africana seja esquecida. Ou seja, eles estão aí, no caso dos panôs, para mostrar mesmo, contar uma história certa sobre aquele local, tá bom? Olha lá outro panô. Esse panô aqui que a Pró colocou na tela agora, vou até botar a seta, ó. Esse panô aqui que a Pró está passando a seta, está mostrando, por exemplo, como é aí a vida na savana. Então, olha lá os animais na savana. Já o panô anterior mostrando aí, né? Uma vila, como é que as pessoas vivem na vila. Olha lá as pessoas tranquilas, cada um cuidando do seu trabalho. Então, elas mostram, né? Uma história, tá? E olha lá outro panô, certo? Com as cores ali, ó, bem alegres. Estão mostrando mais a cultura local, certo? As artes plásticas africanas, são ricas em cores, formas geométricas, elementos da natureza, seres espirituais, bem como a fauna e a flora nativa e suas origens. Então, segundo ano, como a Pró já tinha dito anteriormente, a cultura africana, né? Quando a gente pensa em cores, as cores são cores alegres. Lembra que a Pró falou? São estampas também alegres. Formas geométricas, certo? Elementos da natureza. Vocês viram no panô, por exemplo, ali, os animais, não foi? Ela também pode trazer ali, ó, seres espirituais, tá? A fauna e a flora. A fauna diz respeito justamente aos animais, a flora diz respeito aí às plantas, tá? E também essas manifestações nas artes plásticas também podem trazer aí as origens africanas, tá? Como na lenda da galinha da Angola, que a Pró mostrou, a Pró leu o livro falando dessa lenda, o panô lá na história, ele falava, né, que a galinha da Angola, ela é considerada um animal sagrado, né? Porque, segundo a lenda, ela ajudou ali a formar os seres humanos, os seres vivos. Lembram disso? Olha lá, esse é um exemplo de panô, mostrando aí, ó, a fauna e a flora. Olha lá os animais, plantas. Olha também, ó, as formas geométricas presentes. E agora, pessoal, é a hora da nossa produção. A gente vai começar a produção da máscara africana. Vocês lembram que na aula passada, nós conversamos, eu pedi para vocês separarem alguns materiais, então agora chegou a hora, né, a Pró pediu para separar papelão, tinta guache, pincel, poderia ser também giz de cera, cola de silicone líquida, ou, se você for usar a cola quente, né, pedir aí ajuda ao papai, a mamãe, algum responsável, tá? E a nossa produção de hoje vai ser justamente máscara. Mas retomando aí, sobre máscara, né, o que foi que a Pró falou já sobre máscara? As máscaras africanas são um símbolo da cultura africana, e essas máscaras também são símbolos aí da religiosidade. São máscaras diferentes, observe que essa máscara que a Pró trouxe já é uma máscara diferente daquelas, né, que a Pró mostrou lá no início da aula, quando a gente começou a falar. Então as máscaras podem ser diferentes, né, no formato, tá, na pintura, tá certo? E vocês podem também, eu vou mostrar agora, vou produzir uma junto com vocês, quando vocês forem fazer, vocês não são obrigados a fazerem ali igualzinho ao da Pró, tá? Quem tiver acesso à internet, existem aí até moldes de máscara africana, modelos, né, que vocês podem estar fazendo formatos diferentes, enfim. E aí vai ficar da criatividade de vocês, tá? Bom, vamos lá, vamos começar a nossa produção. Então, segundo ano, vamos lá para o momento aí da nossa produção. Agora vocês não estão me vendo, né, estão vendo só aqui o material que nós vamos utilizar na nossa produção, tá? E nós vamos produzir aí a nossa máscara africana, tá bom? Como a Pró falou, existe uma grande variedade, né, de máscara africana, tá bom? E aí vocês podem usar a criatividade de vocês. Eu pedi um material, tá? Eu pedi, ó, papelão, tá? Pedi tinta, tinta guache, eu trouxe até uma cola glitter aqui, para a gente poder passar também, tá? Pincel, e eu trouxe também para mostrar o segundo ano, essa aqui é a cola de silicone líquido que vocês podem usar, né, porque não vai precisar ligar na energia, não vai queimar, não tem risco de choque, tá? Mas hoje a Pró vai usar essa cola aqui, ó, na pistola de cola quente, que é, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha lá, é a nossa cola quente. Se vocês tiverem a pistola de cola quente em casa e forem utilizar, aí vai precisar pedir, né, ajuda aí a um adulto, porque ela é realmente, quando a gente fala cola quente, ela é quente mesmo, tá? Ela pode queimar, e como ela é na energia, olha aqui, o pio também tem risco de choque, nós já falamos sobre isso lá na aula de prevenção de acidentes, tá bom? Segundo ano, esse copo aqui que tá com água é o copo que a Pró vai usar para lavar os pincéis aí quando a gente for trocar aqui as cores, tá certo? Aqui é para lavar os pincéis, ele já tá aqui sujinho de vermelho, porque a Pró já desenhou uma boca, tá? Para a gente colocar na nossa máscara, já desenhou, eu já desenhei, já cortei e já pintei de vermelhinho, tá? Ela também foi feita, olha lá, em papelão, tá? O mesmo pedaço do papelão que eu usei, o que sobrou, eu cortei essa boca, tá bom? Essa boca tem aí mais ou menos de 15 a 20 centímetros, né? Vocês podem fazer até maiores ou menores, depende muito da expressão da máscara, né? Que vocês vão fazer, tá bom? Pronto. Agora, o que foi que a Pró fez? A Pró pegou, segundo a Ana aqui, o papelão, tá? Deixa eu mostrar e cortou, ó, nesse formato, que é um formato um pouco arredondado, tá? Não é obrigado a vocês cortarem a máscara nesse formato que é próprio o toa dela, tá? Vocês podem cortar ela quadrada, fazer com pontinha aqui no lugar do queixo, pra mostrar pra vocês lá na aula várias variedades aí de máscara. E quem tiver essa internet também pode estar pesquisando, certo? Algumas máscaras aí diferentes, tá? Eu cortei, mais arredondada e eu cortei também aqui, olha lá, deixa eu mostrar aqui a parte, ó, dos olhos, ó, esses olhos aqui que tem mais ou menos aí uns de 10 aí a 12 centímetros, certo? E aqui a criatividade de vocês, tá bom? Vocês podem aí, inclusive, se quiserem, né, pintar a máscara de preto, se quiser pintar pra representar aí, né, a África, nem toda máscara é preta, essa, por exemplo, que tá na imagem, né, não é preta, vocês podem deixar aqui a cor do papelão mesmo, não tem trabalho, certo? Criatividade de vocês. Bom, a primeira coisa que a prova vai fazer aqui, ó, é colar a boquinha usando aí a cola quente, porque a gente colando a boquinha, é aí que a gente vai direcionar também onde a gente vai fazer as nossas pinturas e os nossos efeitos, tá? Aí, nesse momento que a gente tiver com a pistola de cola quente, vai precisar do papai ou da mamãe pra ajudar. Então, a gente passa aqui a cola quente, tá? Com cuidado e aí vamos colar a nossa boca. Vamos segurar aqui um pouquinho que é pra cola pegar melhor aí. Certo? Aí a gente olha, se não pegou ainda, se precisar de mais cola, a gente passa esse pedacinho aqui, por exemplo, tá precisando de mais um pouquinho de cola aqui. Pode acontecer se a cola esfriar, tá? Isso é muito comum aí de acontecer com a cola quente. Mas é coisa que a gente vai passando uma colinha e resolve, tá bom? Segundo ano. A mesma coisa com a cola de silicone lá, líquido. Às vezes a gente passa aí e não pega direito, não cola. A gente vai olhando aí onde tá solto. Agora pegou. a gente vai olhando aqui com o pedacinho. A gente olha onde tá solto e passa na escola, tá? Vamos ver agora como ficou. Olha lá, deixa a prova virar assim, ó. Essa é a nossa boca, já colocadinha aí no lugar. Agora, nós vamos aí fazer a parte da pintura, tá? Então, eu vou começar. Vou pegar aqui o meu pincel e eu vou pegar minha tinta guache verde, tá? A primeira pintura que eu vou fazer aqui é uma pintura aqui bem no meio aqui até em cima da boca. Lembrando que você não precisa fazer a pintura igual a da Pro. usa a imaginação, usa a criatividade, tá? Outra coisa, a Pro não é artista não, viu? aqui a gente tem que ir fazendo no outro sentido também por conta do sentido do próprio papelão, tá? Pra não ficar aqui pago. Pronto. A gente pode lavar o pincel ou a gente pode usar ali o outro pincel. Eu vou lavar, vou usar o mesmo pincel, tá bom? pessoal, que importante, se vocês forem usar também a cola quente, é importante depois desligar, né? Pra não correr o risco de se acidentar, porque às vezes bate o braço, né? E aí pode acabar queimando o braço aí na cola quente, tá bom? Agora, olha lá, qual cor a Pro poderia usar? O que é que o segundo ano acha? Eu já usei verde, eu já usei vermelho, acho que eu vou pegar um rosa aqui, ó, a Pro tem um rosa aqui, então ele tá dando pra ver? É uma tinta guache rosa e vou fazer um enfeite lá na parte da testa da nossa máscara, tá? Vamos pintar aqui e fazer também, né? lembrando de reforçar porque o papelão, o próprio papelão tem algumas ondulações que o pincel, ó, tem um pouco de dificuldade aí pra pegar e aí você vai reforçando, dando mais outra pincelada, tá? Onde estava com dificuldade aí de pegar o pincel. Vamos ver aqui pra ficar igual. Pronto. Eu já fiz aqui um desenho verde, eu já fiz um desenho rosa lá em cima na minha máscara, tá? O que é que eu posso fazer agora, Pronto? Vou pegar aqui o outro pincel que esse já tá muito sujo, né? Vou pegar uma cor aqui diferente, ó, vamos pegar o amarelo e vou fazer uns tracinhos aqui em cima, tá? Onde eu fiz aqui o rosa. Olha lá. Só uns pincelados pra não ficar aqui, ó, sem pintar. Olha a nossa máscara africana como já está ficando, né? Bonita, diferente, colorida, tá bom? Usei aqui, ó, a cor amarela, tá? Agora, vamos lavar aqui o pincel, né? É importante lavar o pincel segundo ano porque as cores misturam. Então, de repente, você usou aí, sei lá, o amarelo, aí depois você vai usar o azul. Se tiver resta de tinta amarela e misturar, vai ficar verde, tá? E aí, vai ficar chateado porque não conseguiu usar a cor que realmente ia usar. Então, dica da Pró, lava o pincel. Se tiver um paninho, é até melhor do que papel. A Pró tem um papel aqui, ó, lava, tá? E passa aí no pincel pra poder trocar de cor, tá bom? Então, agora, ó, já usei verde, já usei roda, já usei amarelo. Agora, eu vou fazer uns tracinhos aqui na parte do rosto e eu vou fazer colorido, tá? Vou pegar aqui, ó, essa corzinha aqui que é um rosa mais claro, um bege, né? Essa corzinha aqui que é um tomzinho pastel, olha lá, vou fazer uma tirinha aqui. Olha lá, tá? Pronto. Fiz a tirinha, lavou o pincel, já vou fazer outra tirinha de outra cola e eu vou fazer três de cada lado, tá bom? Vamos lá. Vou pegar, então, agora, a branca que eu ainda não usei. Vamos usar agora uma tinta branca, ó, outra tirinha, ó. Olha lá. Agora, vamos outra cor, lavou o pincel. troca a cor do pincel, tá? Vamos fazer vermelho? A gente ainda não usou, só usou vermelho na boca, né? Tinta vermelha, ó, outra tirinha aqui desse lado, ó. pronto, já fizemos um lado. Eu vou aproveitar que antes é passar para o outro lado, porque quando eu for passar agora para o outro lado, eu vou começar usando ali a tinta amarela. Aí, eu já vou fazer para não ficar lavando o pincel toda hora, eu já vou fazer o outro lado e também o queixo. Então, ó, deixa eu fazer aqui até o queixo, vou começar pelo queixo, vou fazer uma pintura em formato de triângulo, ó, aqui no queixo, lembrando que se falhar, você pode voltar essa tinta de capa melhor, né, senhora? A gente pega e corrija, ó, falhou um pouquinho, eu corrijo, ó, Fiz aqui, ó, a parte do queixo. Já vou aproveitar, ó, e vou fazer também aqui, ó, as tirinhas desse lado. Então, vou fazer uma amarela, vou fazer uma rosa e uma verde que ainda não tem aqui na parte das tirinhas, tá bom? Vamos lá. tirar aqui a tinta vermelha que tá no pincel, fiz a amarela, agora foi a verde, certo? Olha lá, deixa eu mostrar aqui, a verde, ó, fiz, corrigi aqui, ó, e agora, vamos usar ali a tinta rosa pra gente finalizar a nossa máscara africana, tá bom? Segundo ano, vocês também podem pintar, fazer ali alguma coisa no, ao redor dos olhos, se vocês quiserem, né? Fazer algum desenho, alguma pintura ali, tá certo? A rosa, ó. Então, segundo ano, olha lá, esse é o resultado final, ó, da nossa máscara africana, certo? depois de pronto, vocês podem pintar de maneira diferente, como a Pró falou, que as formas geométricas, elas estão presentes nas artes plásticas africanas, vocês podem colocar aqui formas geométricas, tá? Utilizar outras cores, até mesmo outros materiais, isso aqui tudo que a Pró fez é uma sugestão, tá bom? Segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, ah, quem fizer a máscara, ó, a Pró já ia esquecendo, mas agora eu lembrei, quem fizer a máscara africana, tá? Comenta aqui embaixo, e também pegue ao papai e à mamãe pra tirar uma foto, tá? Ou gravar um vídeo e marcar, né, postar lá no Instagram e marcar a Secretaria de Educação pra gente ver a sua máscara, tá bom? Segundo ano, ó, um beijo, tchau, tchau.